E voltamos, exatamente onde a gente tinha parado, com o Shogunners, aqui no Hospital do Terror. Vambora, mano. Pode ser que seja inútil vir aqui, mas sei lá. Parece que é outra opção de combate de combate. Eles queriam testar seus novos alunos, Zoe, antes de ir para a batalha final da noite? Vamos testar a Zoe no lugar do Tibalt. E colocar o robozão, vamos lá. Scarlet, robozão e Zoe. É, mano, vai ser porrata. Vambora. A única procedura médica que esse hospital é bom para hoje, é uma autopsia. Hehe, simbora, maluco. Vamos vir aqui. Ahn, robozão vai tacar missão nos três aqui. Vamos lá. Essa habilidade é muito boa, gostei. Será que eu consigo finalizar alguém com a personagem aqui? Ó, 75%. Será que a Zoe consegue matar os três com o spray aqui? Ah, vai acertar o meu próprio robô isso aqui. Será? É, não foi ruim, não. Não foi ruim. Era um... Será que eu consigo dar um tiro aqui? Ah, droga, hein? Merda, hein? Que merda, hein, cara? Ahn, droga. 71... Morre. Meu jato! Cara, esse é o coelho mais forte que eu já vi. BAM! Isso é um golpe. Quanto assim brutal como se pode. Esse é o cara mais forte que eu já vi, velho. Não é possível. Será que eu consigo dar um tirão nesse aqui que vai matar? Vamos ver. Vai lá, guardião. Morreu. Finaliza. Meu, ela fez o cara voar, velho. Que isso, velho. Cura. Ela fez o cara voar longe, cara. Isso aqui foi engraçado. Agora, agora. Quem diz que é legal que apenas os competidores possam se heal? Homem. O units trivia, velho. E 동aré. Um, beleza. Um... Vamos lá 75% Morreu Essa esposa foi permanente retirada Ok, hum... Eu vou meter tiro aqui, maluco. Vamos lá, Zoe Zoe está pensando em frente Vamos lá, Zoe Nossa senhora, é muito dano, cara Hum... Oh, não Muito longe aquele fumo E agora? Como é que a gente faz? Espera aí Aqui já explodiu o negócio de cura? Qual o outro negócio de cura que está faltando explodir aqui? Ah, é o do meio, né? Tinha um segundo de cura Uh, como é que a gente fez? Ah, tu tinha uma missão, cara Acertar o tiro, cara Qual o seu problema? Ah, vamos acertar a granada aqui nos dois Vai lá, Zoe Mas não matou o outro, né? Vai matar agora Aí eu posso ativar aqui meu inatingível Ativar o inatingível E meter tiro nesse cara aqui Imobilizado, irmão Baita Ah, não Eba a bola Não não Ah, aqui dá para acertar Vamos destruir pelo menos duas dessas Dessas tações de culpa Não dá, velho Não dá, cara Pera aí. Zoe winds up her gambling gun. Próximo turno eu faço o estrago aqui. Nesse aqui já não vai rolar. Time for some more bullets. Ih, o cara tá protegido pelo fumo ali, ó. Eu vou tacar veneno aqui nos caras. Alguém caught some shrapnel. That scum is not getting up. Fetching some lead. Right on target. Miss that one. Meu, chegou um ogro agora, cara. Aí é complication, né? Vamos lá, soco. Ahn, lembrando que se a gente matar todos, né? A gente pode matar todos. Ou pode... Pode deixar... A gente pode matar todos ou pode destruir todas as estações. Ah, não. Tinha que destruir duas estações, agora que eu tô vendo. Tinha que destruir duas estações, pelo menos, pra conseguir avançar no objetivo aqui. Ahn, vamos vir aqui pra trás. Ahn, minha porrada não vai matar esse cara. 18, 20, não. Vou atirar. Eu prefiro tomar tiro do que arriscar. Aquele foi longe. Nós temos dois turnos pra eliminar todos os inimigos. Isso... Isso meio que não vai ser possível, né? Vamos se curar aqui. Ready for maintenance. Ahn... Vamos lá, Zoe. Dá pra acertar aquele cara ali? Vamos ver um negócio aqui. Não dá. Não tem como, mano. Tem como rasgar aqui de metralhadora, mas acertar o cara... Show. Ah lá, correu. Fizemos o cara correr de medo, velho. A gente não vai conseguir destruir aquela estação de cura lá, não. Ela vai ficar lá. Isso não parece bom. Ahn... Não, não vai matar. Ahn... Cara, eu não quero morrer aqui não, jogo. Esse jogo tá me... Tá me fazendo... Ficar com medo da morte. Beleza, ele vai se regenerar. Ele vai atirar? Acho que ele vai ficar se... É, ele não vai atirar não. E aí, ele vai atirar. Estou sentindo o dolor. Beleza, objetivo secundário não deu. Estou preparado para atirar algum dolor maior. Devastável. O robô tá regen... Bicho, o robô não vai atacar até a... É... Por enquanto não. Ahn... Vão vim aqui. Pronto. Continua se regenerando aí, robo... É... Ogro. E um golpe direto. Acertado por inços. Cara, não vai morrer, cara. 55%... Ahn... Filho de uma égua. Morreu! Eu errei tiros com 70% e acertei com 50... Ahn... Meu Deus do céu. X-Con, né? É o X-Con all over again. Quem jogou o X-Con tá ligado, né? Com o X-Con eu senti essas emoções assim. Porra, mas o cara com 80 errou. Acertou com 60 agora. Saudade, X-Con. Toma o... Mano, o fumo não erra tiro. Eu já percebi isso. Efeito, mas apenas um pouco. Toma! 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 Esse fumo não sabia o que acertou! É, não conseguimos terminar o último dos objetivos, né? Nossa, mas a gente ganhou uma metralhadora nova? Mesmo falhando? Que isso? Olha, essa ida ao hospital não foi ruim não, cara. Ahn... Kit médico, granada... Não achei que foi ruim não essa ida ao hospital, foi boa. Cadê a metralhadora nova? Porra... Porra, perfuração... Ela... Mande aqueles ogros... Ah, esse aqui é bom pra matar ogro. Legal! É uma metralhadora boa pra matar ogro, eu não tinha ideia. Ahn... Vamos pegar soco. Pronto. Ih, cadê? Cadê? Não tem mais nada aqui não, vambora. Vamos continuar. Tem como comprar alguma coisa? Ah, tem como comprar umas pistolas... Nossa, cara. Nossa, velho. Ah, o robô tem uma aqui que é ruim. Não quero não. Ahn... 15, 22... 20, 25... Cara, vou comprar essa daqui. Mil vezes melhor que a que a gente acabou de pegar, mano. Manda essa daqui embora. E é isso. Ahn... Granada de fragmentação, kit... Vamos botar na Scarlet. Vambora. Se tiver... Se tiver robô, eu trago o Tibalt. Se tiver ogro, eu trago a... Ah, tem ogro. Tem ogro e não tem robô. Vamos tirar o Tibalt. Vamos tirar o Tibalt. Trazer o robôzão. Simbora. Ogro vai morrer rápido por causa da nova metralhadora que a gente tem aqui. Vambora, mano. Ronin e esses caras vão ser tudo triturado. Essa fábrica abandonada é a casa de algum equipamento industrial vinteiro. O diretor Orion Ford oferece um bônus para os challengers se eles possam manter dois desses generadores clássicos em condição de salvagem. Ah, meu Deus do céu. Beleza. Tem que manter os geradores inteirinhos aqui. Vamos lá. Vamos dar um dano aqui. Já tá todo mundo morrendo ali. Porrada. Não tem mais nada aqui. Vamos flanquear os caras aqui, mano. Vamos lá. Inatingível. Eu vou murchar. Eu vou murchar. Vambora. Ih, não tem como passar por aqui não. Agora que eu vi. Ah, vou vir pra cá. Ela é um atleta. Ela é um atleta. Oh, isso vai perder o valor naquele item de coletivo. Ok. O negócio já tomou um tirinho. Eu não queria não. Eu não queria que eu tomasse tiro não. Ronin, meu brother. Tu vai morrer, Ronin. Toma. Errou. Já não vai mais morrer o Ronin. Vem pra cá. Não dá pra acertar a granada onde eu quero. Meu, o que? Que? Porra. Errou os dois tiros. Que merda. Ai. Ai é foda, né? 100%, 75%. Vou atirar nesse cara aqui. Se ele morrer, morreu. Puta merda, cara. Como é que é? Os tiros assim tão fácil. Vamos vir aqui com o guardião. Vamos a... Vigilha. Se ele matar alguém. Nossa, chegou a gangrena ali. Chegou a gangrena ali na parada. Como é que a gente vai fazer agora? 55% de chance. Vamos ter que ir pra cima e arriscar os tiros, né? Ahn... Vamos lá. Beleza. O robô dá um só, mas se acertar matou. Isso é legal pra caramba. Ahn... Aqui é 100%. Vamos matar. Double kill. Double kill. Double kill? Double... Ah, tá. Eu tinha matado um, né? No turno também. Ahn... Vamos matar esse outro aqui. Ahn... Aqui tem defesa? Ou não? Aqui tem. Vamos lá. Tá preso, Ronin. Imobilizado. Não vai mais poder andar. Tá. Nossa. Nossa. Eu vou explodir esse Ronin, galera. Um. Oh, ele o põe. Sobrou nada. Sobrou nada desse Ronin. Que otário. Zoe prepara um golpe morto. Morreu. Hehehe. Ahn... Posso acertar aquele cara ali, mas não... Acho que eu vou me esconder melhor. Há alguns golpes. Um... E os desafios podem começar a prestar agora... Porque aqui vem um bíspero. Esses snipers fanáticos podem não ser feitos. Mas eles são tão felizmente... Ahn... Sendo desafios para encontrar o seu cinturador. Que isso, bispo? Deus tudo vê assim como esse idiota. Inspira os outros a matarem em nome do Senhor. Caramba. Ele fez sinal da cruz errada Recarrega aqui Como é que a gente vai fazer isso aqui? Cadê o robô? Será que eu consigo matar esse bispo? E acho que eu consigo matar ele Porrada Tchau bispo Sem ressurreição pra você, otário Ah, eu queria acertar o cara daqui, não vai dar? Só dá pra acertar o bicho, o ogro ali, né? Acho que eu vou até fazer uso da metralhadora nova agora, né? Quanto dano, cara Quanto dano, velho O ogro entrou na postura regenerativa Mas eu nem sei se ele vai dar conta de regenerar alguma coisa Vamos usar Vigília pra nenhum tom não ser flanqueado Mata Posso acertar o ogro de novo Vamos lá Quase morto A gente tem que focar um ogro, né? Porque se focar dois, o mata não Bate Pra economizar munição Pronto Sobrou só um ogro Ele é fraco Esse ogro é fraco, mas ele não está feito Acabou Acabou o ogro, vai morrer Ih, não vai morrer não Não consigo acertar ele daqui Ah, merda Não consigo acertar Droga Próximo turno ele morre Ah, é, é verdade O ogro, ele fica um turno regenerando, né? Aqui também não tem como acertar não Vamos vir pra cá Ae, morreu Ae, morreu Meu Deus, olha quanta coisa, mano A gente virou astro Ou não, não virou astro ainda não Caramba, não sei o que Quanta coisa foda E que é isso For yet another Explosive episode Of Homicidal All-Stars How strong Are the bonds Forced in the fires Of the industrial zone? We'll find out In tomorrow night's episode Set in the Disaster area Where another new defender Is preparing A warm welcome For the contestants For Homicidal All-Stars I'm Joe Stern Good night, everyone Beleza, mano Consegui, mano Eu consegui um nível de fama também, né? Vamos pegar isso aqui, peraí A chance de acerto Eu acho que é muito melhor, né? Pronto Pra todo mundo A chance de acerto E o último Eu vou pegar O negócio de convencido, né? Vamos ver o nível dos personagens As habilidades que a gente ganhou Agilidade Impede que eu acione A vigília de um inimigo Isso não é Cara, isso não é ruim Tipo Eu podia pegar Eu vou pegar Eu vou pegar Porque aí eu fico imune A vigília Aí eu tenho alguém Que pode correr Pelo campo de batalha Sem problema T-Bolt Velocidade Vamos pegar velocidade Com o T-Bolt Pra ele correr O robôzão Não Eu vou pegar Porrada com o robô Vai ser as próximas coisas Que eu vou pegar A feminista Vai usar Ponto de vida Óbvio E dano corpo a corpo Pronto Agora ela pode Ela pode encher Encher os outros de soco GG Só que ela vai ter que andar Pra fazer isso, né? Então tem esse problema De ter que andar Pra fazer as ações Vamos ver aqui O que a gente pode vender Aqui? Doar Doar pras crianças, né? Não tem Não tem arma pra doar, não Um riflezão novo Com dano pra Dano pra porra Munição Olha só, mano Mortos não sentem dor Analgésico Uma arma nova Pro robô Que dá Que dá dois tiros Vamos comprar Pronto Vamos doar A antiga Que dava um só Vamos doar Pra caridade As crianças agora Tem um fuzil Vamos conversar Com a personagem nova Que chegou Aonde quer que ela esteja Ela aqui Então, você está planejando Com a arma de sua Warmart Com a arma de sua Com a sua Com a sua Eu nem percebi A marca Como eu pensava Se você mudar Para o nosso Luchy Punk M69 Eu posso fazer O que? As longas Você menciona A nome At least Once Per episode Você 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 Mas Eu 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 É furada É furada É furada Ficar com uma arma Que emperra Tá louco Deixa eu ver Os arquivos dela Então a Zoe Ela é Tipo uma mulher Que faz propagandas Para Armamento Por isso que ela Entrou no programa Cadê o Chibout Caramba Mano Ela grita Enquanto dorme Vamos ver os arquivos Do Chibout É o Chibout Tá certo né Se ele tivesse estudado Um pouquinho mais O programa Antes de entrar Ele não estaria Correndo o risco De vida Que ele tá Correndo agora Vamos no confessionário Confessar E ganhar uns pontinhos De Acho que é de Como é que é o nome É Convencido É com o Oclinho Trabalho Trabalho em equipe Significa Sobrevivência Eu estou Eu estou Aqui para vencer Eu vou usar Qualquer vantagem Que eu puder Para fazer Para o final Então Seus Aliens São Só Significa Para um End Não Exatamente Como eu Passe Mas Eu não estou Aqui para Fazer Amigos Eu estou Aqui para Ganhar É É É É É Mais ou Menos Scarlett É Só É Amiga Dos Caras Por força Das Circunstâncias Ela Não Escolheu Ser Amiga De Ninguém Não Bom Vamos Lá Vamos Deitar Ver A Próxima Parte Da História Da Scarlett Vambora Não Teve Não Teve História Bom Galera A gente Se vê No próximo Vídeo Onde Eu vou Estar Fazendo Esse Combate Esse Próximo Episódio E Obrigado Por terem Assistido Não Esquece Deixar Aquele Like Curtir Comentar E tchau